E aí Tá no YouTube os vídeos Vai baixar mais? É, porque eu fico assim Eu já testou já Se nós filmamos, filmou só o chão Com muita raiva Vai dar um maior rolê ontem E filmou só o chão Falou, Bruno? Falou! 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 Tá gravando? Tá? Daí eu vou comprar os carregadores Aí nós instala Falou! Pulido! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.